Aprendeu um suspeito de ser o assassino do taxista Cláudio Francisco da Silva, de 65 anos, que aparece nessas imagens de um circuito de segurança. Cláudio tinha apanhado uma cliente num supermercado no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. E depois de entregar as compras à mulher, apareceram dois assaltantes. O taxista chega a dar a ré, mas é atingido por um disparo e, logo depois, por outro tiro. Os criminosos fogem. O atirador mal consegue chegar ao carro dirigido pelo comparsa. Mas, no final, a dupla foge sem roubar nada. Segundo a polícia, o homem que matou Cláudio é Nivaldo Lúcio dos Santos, de 26 anos. Ele saiu da cadeia recentemente, onde cumpriu pena por tráfico de drogas e roubo. Nivaldo foi localizado pela polícia no pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, do Itaim Paulista. Ele deu o nome falso, mas foi reconhecido por uma enfermeira que tinha assistido a reportagem do caso no Brasil Urgente. Ainda bem, né?